Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. A mamãe Coruja usou as redes sociais para compartilhar um momento fofo com Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar. Na imagem publicada nos stories de sua rede social, a pequena, de 11 meses, surgiu se divertindo em cima dos ombros da mãe. Amor da minha vida, declarou a modelo na legenda da postagem.